O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, está preocupado com a inclusão de pessoas com deficiência no processo eleitoral. Com o efeito, o FAMOD juntou partidos políticos e organizações da sociedade civil para garantir um maior acesso desta camada social ao processo eleitoral. O FAMOD neste momento está a trabalhar no sentido de ver as pessoas com deficiência participar ativamente em todos os processos eleitorais. Nós participamos nas eleições autárquicas de 2018, assim como no recenseamento eleitoral, e constatamos questões de prioridade, questões de acessibilidade, da própria participação das pessoas com deficiência, e vimos que ainda há discriminação, tanto em termos de comunicação para a língua de sinais. É importante frisar que as pessoas com deficiência são uma população extremamente numerosa em Moçambique. Estamos a falar de pelo menos 15% de pessoas com deficiência em Moçambique. Então, é um volume bastante extenso do eleitorado moçambicano. Mas estas pessoas só podem ter acesso às mensagens que estão a ser transmitidas se forem usados meios de comunicação alternativos. Estamos a falar do uso do braile, estamos a falar do uso de línguas de sinais, estamos a falar do uso da legendagem, estamos a falar do uso de tamanho ampliado nos documentos que vão ser produzidos. Tudo isso garante que este grupo de pessoas consiga ter acesso às mensagens que estão a ser transmitidas. Uma das maiores preocupações das pessoas com deficiência é a acessibilidade a edifícios e documentos sobre o processo eleitoral. As infraestruturas como elas são desenhadas não possibilitam primeiro o acesso, segundo o mecanismo de votação enviesado, porque sobretudo a pessoa, por exemplo, com deficiência visual, ele deve ser acompanhado para votar. E se está acompanhado por alguém que não partilha da mesma opção política, este voto pode ser desvirtuado. No meu caso com deficiência visual, que tivéssemos também nomes em braile. Em desenho eu acho que é difícil, mas em braile a pessoa sabe que estou a votar o João, o fulano, e é muito fácil. É necessário prestar-se atenção para a questão de prioridade no processo eleitoral, ou seja, no momento em que as pessoas vão exercer o direito cívico. Por outro lado, as pessoas com deficiência desafiam os partidos a criar e pôr em prática políticas inclusivas. É importante ouvir e saber dos partidos eleitorais que eles reconhecem as pessoas com deficiência e colocam elas no seu devido lugar. Que é respeitar elas e saber que as pessoas com deficiência existem e precisam ser olhadas como pessoas normais, tal como elas são. Obrigado. Obrigado.